Hoje tem forró Na casa de Lia Hoje a noite só termina Quando o dia clarear O arrastapé É coisa de varalvia Tem os abundeiros Sanfoneiro Tem até o cabra Que dança o chachado Batendo um pé só Tem o saque de panturrala a coxa Que mochou lá no forró E quem quiser pode vir E quem quiser pode entrar Quando a poeira subir Não vai ficar nada no lugar E quem quiser pode vir E quem quiser pode entrar Quando a poeira subir Não vai ficar nada no lugar Hoje tem forró Na casa de comadria Hoje a lua só vai dormir Quando o sol der pra acordar A zoeira lá é coisa pra dançar Até a percata Gasta toda até furar Tem cabra Tem cabra medido a valente Que eu vi rebolar Quando o sol der pra acordar Quando o sol der pra acordar Quando o sol der pra acordar E quem quiser pode vir E quem quiser pode entrar Quando a poeira subir Não vai ficar nada no lugar Não vai ficar nada no lugar E quem quiser pode vir E quem quiser pode entrar Quando a poeira subir Não vai ficar nada no lugar E quem quiser pode entrar E quem quiser pode entrar E quem quiser pode entrar Quando a poeira subir Não vai ficar nada no lugar E quem quiser pode vir E quem quiser pode entrar Quando a poeira subir E quem quiser pode entrar Não vai ficar nada no lugar 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 E quem quiser pode entrar